E aí galerinha, beleza? Comorando mais uma vez e sem mais enrolas É, obviamente, eu jamais iria deixar esse vídeo passar Tipo, sem eu gravar a reaction, tá? Porque, brother, primeiramente É uma paródia de uma música que eu gosto E segundo É uma paródia sobre um jogo que foi sensacional Então, sem mais enrolas, vamos lá Flamengo 4, Vasco... Nossa, Flamengo 4, Vasco 4 Num clássico histórico em 1, 2, 3 Velho, vocês acharam a música perfeita, Jesus Não deu tempo pra piscar, foi só o árbitro a pitar Que o Reinier foi lá, mais rápido que um raio Que o Everton marcou um 1 a 0 1 a 0 Mas eis que o Vascão ligou seu caminhão Marrone encheu o pé pra empastar o rolé E num baita olé O Pikachu fez o inferno Fez o inferno Foi penal pro trem bala E o Pika pôs lá Mas um lance de azar Empatou de novo o Fla Ó só Mas que jogaço bem crazy Mano Foi ligeiro como o Bruno Speed on Flight Deixou tudo igual Depois gira mil por hora Mil por hora E chorou o bacalhau Quando o Lil Vito, o animal de brô Ramizou dois balcóis e cruzou Sobrou no Iquique Que arrematou a Bruce Lee Lil Vito, meu Deus Mas quem tem riba mar Dispensa o Neymar Subiu no sexto andar Testou pra empatar Ó só Mas que jogaço bem crazy Meu irmão Saiu oito gols Que 4x4 arrasador Esse Flamengo e Vasco Mango e Vasco Ai meu Deus Foi um show Pra que ter um fim clássico Assim de impressionar Até homorrar Foi um partidão Quase eu tenho um treco Meu irmão Saiu oito gols Que 4x4 arrasador Esse Flamengo e Vasco Mango e Vasco Ai meu Deus Foi um show Como eu falei pra vocês Primeiramente Primeiramente Se você não viu O meu react Pros melhores momentos Do jogo Recomendo assistir Tá? Publiquei o vídeo ontem Eu simplesmente Me arrependo muito Tipo Aconteceram algumas mudanças No Overwatch Eu resolvi acompanhar Alguns profissionais Testando As mudanças Que aconteceram no jogo Porque pra quem não sabe Eu estudo bastante o jogo Eu sonho um dia Virar comentarista de Overwatch Então eu meio que Me esforço pra tentar Prender aquilo ali Eu me esforço pra tentar entender Aí Quando eu olhei A notificação do meu celular Já tava 3x2 Eu falei Mano Eu tô perdendo o jogão Larguei tudo Fui arrumar Um jeito de assistir o jogo Quando eu consegui Quando eu consegui Clicar Achar uma fonte Pra poder assistir o jogo Já tinha empatado Já tava 3x3 de novo Eu assisti só Aos 15 minutos finais Mas Vendo os melhores momentos Foi um jogaço Já comentei ontem Aqui Repito Pra mim As duas agas Tavam problemáticas Por mais que os ataques Tenham ido bem As agas falharam Não só de um time Mas também Do outro Tanto o Flamengo Quanto o Vasco Tiveram problemas defensivos Mas os ataques Foram eficientes Meio que Por causa disso O resultado Teve 8 gols Saíram Cara Esse jogo Eu me arrependo demais É um É um daqueles jogos Que eu tenho a oportunidade De assistir E eu não Assisto Porque Eu falo Ah não vai acontecer Nada demais Foi a mesma coisa Com aquele Leicester 9x0 Que foi tipo Uma parada Bizarramente linda 3 gols do Vard 3 gols da Yuzi Pérez Teve gol do Madson Que eu não assisti Porque eu queria Fazer outra coisa Durante aquele momento Durante aquele jogo E Aí que tá né O meu problema Eu escolho o jogo errado Eu Polo Flamengo e Vasco Pra assistir Brasil E Argentina Eu tô gravando esse vídeo Logo depois Do Do fim do jogo do Brasil Contra a Argentina E se arrependimento Matar ser parceiro Ah que não Quinto mais o Tite Na moral Eu já paguei muito pau pro Tite Nessa vida Muito Só que literalmente Não dá O Brasil Tá jogando Do mesmo Jeito Assim Com jogos Não ganhou Nenhum dos últimos Cinco Ele falou Que ia fazer Uma reformulação No time Não mudou Bulhufas Não mudou Nada O jeito de jogar É o mesmo time Empático É o mesmo time Sem vida É o mesmo time Sem esforço Eu literalmente Não aguento mais o Tite E eu já Eu até fiz uma piada Fiz um trocadilho Não um trocadilho É piada ruim mesmo Lá no Twitter Eu simplesmente Twittei O Jorge Jesus Pelo amor de Deus Cara Não é na vó com o Flamengo Não Pra que que você Quer fazer Só uma torcida Do Brasil feliz E você pode fazer Todas Felizes Sendo técnico Da seleção A gente precisa De um cara Como O Jorge Jesus Mano A gente precisa De um técnico Que saiba Fazer esse time Jogar de forma ofensiva Como a gente sabe Que nossos jogadores Têm capacidade Pra isso Sabe A gente precisa De um técnico Que coloque os jogadores Que merecem Nas posições Que eles rendem melhor Ok Porque o Renan Lodge Por exemplo Tá num nível Muito maior Que o do Alexandro O Lucas Paquetá Não merece nem ser convocado Gabriel Jesus Não nasceu Pra jogar na direita O Willian Não nasceu Pra jogar na esquerda E simplesmente O Willian Não jogou Nada Hoje Aí entrou o Coutinho No lugar do Paquetá Foi trocar Seis por meia dúzia Mudou nada Aí me Coloca o Richardson Coloca o Rodrigo Falta no 20 minutos Com a Argentina Tomando conta Do jogo já Brasil desequilibrado Ninguém sabe Mais o que fazer Aí você tá Queimando os caras Tá queimando Todo mundo Tite Na moralzinha Sim Se duvidar O Thiago Nunes O Renato Gaúcho Faria um trabalho Melhor que você Eu nem considero Eles técnicos Do mesmo nível Que o Jorge Jesus Jorge Jesus Pra mim é o melhor técnico Do Brasil Obviamente Fácil Mas acho que até O Renato Gaúcho E o Thiago Nunes O Sampaoli Conseguiriam fazer um trabalho Muito mais decente Que esse time Olha o material Que a gente tem Olha a quantidade De jogador bom Que a gente tem Jogando no mundo inteiro Nascido no Brasil E simplesmente A gente joga Contra Peru Perde Nigéria Empata Senegal Empata Qual foi o outro empate Mesmo Acho que foi Colômbia Empatou Agora Argentina Perdeu Porra Vai chegar terça-feira Agora Vamos jogar contra a Coreia do Sul O som vai passar o rodo Em todo mundo Vai fazer dois, três gols Eu quero que aconteça isso mesmo Porque eu não aguento mais o Tite E eu não sei porque Ai Jesus Cristo Por que eu fui falar De seleção brasileira O vídeo era sobre o Flamengo Deixa pra lá Mas enfim Vou até botar no título Do vídeo React para a paródia Do Fute Paródias Mais opinião sobre o vídeo da seleção É o jeito Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá Tchau, tchau Fui